Então é isso, aperta a host de volta pra você ter o controle Pelo menos a gente já deu um zoom Pra não ficar tão pequenininho, né Vamos ver como é que é essa moto aqui, mano Primeira vez que eu tô testando essa moto aqui, cara Ó, achamos um depósito silício Cara, está mais ou menos igual a outra pra virar, né O grande problema da outra moto era essa Pra virar Mas o bom é que agora, como ela não tá em contato com o chão A gente não fica batendo em pedras, né Porque antes a moto, a moto antiga Ela, ela ficava em contato Porque tinha rodas, né E ficava batendo nas pedras, árvore É, bate na árvore lá Mas as pedras, qualquer pedrinha que você batia Ela travava e ficava ali parada Aí você tinha que dar ré Às vezes você não conseguia dar ré Você tinha que pegar ela na mão de volta e soltar Era uma chatice E agora, parece que tá andando melhor, né Tá andando mais rápido e tal Isso é bom Então, um ponto positivo pra essa moto Eu achei também o design dela melhor Porque assim, já que a gente tá na era espacial Essa aqui combina Porque a outra era uma moto mesmo, né Então, gostei Gostei, gostei, gostei Tá aprovado Essa motinha tá aprovada Lógico, ela não tá ainda com aquela movimentação Fácil de virar Que eu não sei o que Mas, ó Eu mudo na moto E aperto o WASD Não acontece nada, ó Aí quando eu aperto o espaço Pra ela dar uma subidinha Aí você consegue Controlar, entendeu? Então, você tem que dar um Apertar o espaço E depois controlar ela um pouco aí Certo? Mas, ó Vou passar aqui na pedra, ó Ela bate e sobe, tá ligado? Então, assim Melhorou bastante A questão da locomoção aqui já, né? Ponto positivo Lembrando que em Pario Galera do Survival, galera Ele tem vários biomas agora Biomas bonitos, tal Dá pra você minerar Cavar debaixo da terra Você pega vários minérios Constrói nave pequena Planador Tem a moto aqui Nave mãe Constrói bases Mata bicho Mata inimigos Rúba bases de inimigos Cara, eu... É difícil você falar uma coisa Que não dá pra fazer nesse jogo, né? Tem uns NPCs que você coloca na sua base Só que esses NPCs ainda não foram melhorados Então eles são meio que estáticos Eles têm uma pequena É... Como que eu posso falar? Animaçãozinha Mas são meio que estáticos Mas parece que eles no futuro Vão melhorar a questão Dos NPCs, né? Outra coisa do dia e da noite É o seguinte O sol, ele vai girando em volta do planeta Então, por exemplo O sol tá ali Se eu for pra cá Vai ficar de noite, ó Vai ficar escuro, tá ligado? Como eu não quero gravar o vídeo No escuro Porque é muito ruim pra vocês assistirem Eu vou na direção do sol, então Entendeu? Pra gente poder Aproveitar o máximo possível Na luz do dia Então ali, ó É... Deixa eu pensar Ali no minimapa Tem um reloginho Nossa, a altura que eu subi aqui, mano Agora Ele tá lá 9h31 Tá caindo Nossa A moto bate E fica de boa, mano Ó, o sol já tá praticamente em cima de mim, né? Porque a gente vai ganhar várias horas de dia aqui, né? Aquele relógio tá me confundindo Porque é o seguinte, né? Tem um solzinho apontado pra baixo Ou seja, pra mim é o pôr do sol Ó, tá vendo aquela lua ali, ó? Pra quem não conhece o jogo Dá pra você ir lá naquela lua Pô, na realidade tem várias luas Tem vários sistemas Tem vários planetas Tem várias coisas no jogo Pra você ir, né? Tem que ter uma construção alienígena Que até hoje Eu não sei pra que serve Entendeu? Parece que ela Tem uma mensagem aí Alguma coisa, mas Nunca sei pra que serve esse trem, né? Ver que recurso é esse aqui? É Pobre Tá Tem um acampamento científico aqui Deixa eu ver o que é esse aqui Nossa, mas tá difícil essa moto, hein? Ah, é igual o outro ali que eu tava Tá Descer aqui Ah, tá Esse aqui é da missão Você vai apertar aqui Vai ser legal o... Tipo, vou ser legal Como que eu posso falar? Vai ligar um transmissor aqui Olha lá Já apareceu uns negócios aqui Eu não gosto de fazer nada dessas coisas, cara Porque é tudo em inglês Eu não entendo nada Sou péssimo de inglês Não consigo nem fechar esse negócio, mano Ai, mano O que eu faço aqui? Aí, fechei Sai daqui, mano Então assim Quando eu jogo Ele tem umas missões pra você fazer Tem umas coisinhas pra você fazer Mas quando eu jogo Eu jogo apenas pra Construir naves Construir bases E enfrentar alguns zirats Que são os inimigos, né? A facção vermelha Sempre vermelha, né? É incrível Então assim Quando eu jogo É mais ou menos pra isso Pra construir naves Construir bases E enfrentar os zirats Né? Eu não faço as missões Por causa disso, né? Tudo em inglês Explicado Bom A questão aqui É a gente minerar bastante Pra poder começar A construir algumas coisas, né? Eu tô procurando Deixa eu olhar aqui no mapa Ó Eu vou tentar Dar uma olhada No planeta inteiro Esse planeta é um Tamanho pequeno Por isso que eu tô andando E tá praticamente Bloqueando ele todo Mas eu vou tentar andar Pra ver se eu acho Alguma construção Provavelmente não vai ter Esse planeta inicial Ele é bem pobre Em termos de construções Inimigas De NPCs aí, né? Das outras facções Então é complicado Vamos ver se ele anda Na água Esse aqui Nossa Agora pra mim Agora pra mim Achar minha nave Eu tô enrolado Eu tô enrolado, mano Vou pegar esse promessa Aqui Essa ferramenta Que vai pegar Eu acho que essa ferramenta Aqui Ah não Tá pegando Nossa Porque ele tem muita vida Ele tem mil pontos de vida E essa ferramenta aqui Ela é muito ruim Agora eu não vou achar Minha moto nunca mais Será que eu acho? Vou pegar só esse promessa E a gente vai atrás da moto Já foi metade da vida Aí A arma é muito ruim Mano Tem que dar um jeito De fazer uma outra logo Só que a outra Eu acho que eu vou precisar De promessa Pra fazer o combustível Da outra Então é Do jeito do outro A gente vai precisar De alguma coisa, né? Ai, droga Tem isso aqui Peraí, peraí Sobe, 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 sobe Tem a questão do oxigênio Aqui, cara Podia ter uma barrinha de oxigênio Que a gente ia ficar esperto, né? Olha, ó Eu vou acabar morrendo Aqui nessa água É porque eu tô sem armadura Se tivesse com armadura A gente ganhava mais oxigênio Aqui pra poder Respirar mais tempo, né? São coisinhas que a gente Precisa fazer, né? Uma nova arma Uma armadura Né? Tem bastante coisinha Pra gente fazer Ó, eu peguei o promessa Beleza Vou dar uma subida Ó, ganhei mais um toque Deixa eu ver se aparece No minimapa a moto Aparece, ó Vou ver Eu tô perto dela aqui Tem que ir lá pra baixo, né? Não tem nada aqui, mano E a moto Peraí, eu tô pertinho dela É porque aqui as algas Tá bem alta, mano Aqui, mano Ó Pra pegar a planta Dá pra pegar algo aqui, mano Não sabia que dava pra pegar algo, não Mano, cadê a moto? Peraí, eu vou limpar aqui Era pra estar por aqui, mano Dá pra você limpar o terreno Eu achei ela ali, ó Aqui, ó Deixa eu pegar ela Ó, eu coloquei na mão Segurando o Shift F Deixa eu subir aqui, ó Bom, já dá pra saber Que não dá pra andar de moto Na água, né? Pelo menos eu já peguei um promécio Ó, o problema é que Se eu for desbloquear o planeta Vai ficar de noite, né? Deixa eu ver como é que tá aqui Não, eu vou tentar dar a volta Até chegar lá no de dia, mano E aí a gente vê se tem alguma construção Vou colocar a moto aqui de volta Dá uma subidinha Fica esperto Ah, tem uns vegetais aqui Peraí Vou pegar esse vegetal aqui Aqui é bom pra comer, mano Se der fome Sobe aqui na moto Ó, vai ficar escuro agora, mas Caramba, tem água aqui Como é que eu atravesso isso aqui? Aí Bora Vim de árvore aqui, de mangue Aqui é o mangue Norte Eu tenho que vir pra cá, ó Oeste Leste Leste É no leste Ó, tem um recurso aqui, vamos ver É o que? Silício Tá Ó, a moto ligou a lanterna automaticamente Nem precisa de aperteir nada Então O negócio da lanterna é automática da moto agora Aparentemente Outro silício Outro silício Nossa, quanto silício Continua indo pro oeste Pro leste aqui Cara, eu gostei dessa moto Assim, no final das contas Melhorou bastante Lógico que não tá perfeito ainda Mas Melhorou muito, cara Ó, apareceu um pontinho branco ali Deixa eu ver o que que é Ó lá, ó A gente tá procurando construções Eu tenho que ficar esperto nesses pontos, né É o que? É igual o outro lá, né Ruínas Ó, é Tem bicho perigoso aqui, ó Tipo um Aqui é tipo um ultra raptor Esse aqui é uma torre Torre aqui Geralmente parece que não tem nada nela Outra ruínas Mas tá cheio de ultra raptor Aqui, mano Vamos continuar indo pro leste Pra me dar a volta e ver aqui Tudinho que tem aqui Esse planeta Aí depois eu vou ver se eu farmo alguma coisa Se esse episódio é bastante bom Eu vou farmo em off Adianto algumas coisinhas, né Porque também ficar assistindo Só umas caras de farmar Cara, essa moto tá quase voando, mano Tá quase uma nave, ó Olha isso Que loucura, mano Olha a altura que eu tô Bugou Ela tá caindo Ela bateu numa árvore Numa pedra Sei lá no que ali, ó E aí ela pulou bem alto Bate Como pula Vou continuar indo pro leste Aqui é o setor de montanhas É bem complicado Tô de olho ali no minimapa Pra ver se eu tô indo pro leste Vamos tentar passar Nesse setor de montanhas aqui De árvores Floresta Montanhosa Aí Caramba, essa moto tá quase voando, mano Você é louco Apesar que Ih, travou Ah não, é porque Tipo assim, o planeta Deixa eu mostrar uma coisa pra vocês Quando der umas travadinhas assim É normal, ó O planeta é dividido em dois mapas Entendeu? Quando você passa no meio aqui Ele carrega um outro pedaço Ele não carrega o mapa inteiro Entendeu? Então ele tem uma divisória É mais ou menos isso Mais ou menos isso Entendeu? Não entendi esse negócio, mas Mais ou menos Isso Ó, tem água ali Mas eu não posso passar na água Ó, o sol já tá A gente deu a volta E já alcançou o sol do outro lado, mano O planeta é pequeno, né, cara? Na velocidade que a gente tá aqui Com essa moto Ó como é bonito aqui A iluminação Eles melhoraram muito Nos updates, cara A iluminação do jogo Então assim, o jogo tá bem bonito E como eu disse Dá pra fazer várias coisas No jogo Então assim, é um jogo Que vale a pena Dá pra jogar com os amigos Mas como eu falei Às vezes no multiplayer Ele buga e some seu save Esse é o problema, entendeu? Mas dá pra jogar com os amigos É muito O jogo é muito gostoso Muito bom É muita coisa Agora tem os servidores, né? Os servidores Não dá problema, né? Aí você procura um servidor BR Joga aí com um monte de gente BR E seja feliz, né? Eu não gosto muito de multiplayer, entendeu? No máximo um cup Com o meu próprio mapa, né? Eu fazendo Eu solano, né? Eu hosteando Solano Virou música, mas Ela tá solando a música, hein? Então é mais ou menos isso Bom, eu vou ficar por aqui O sol já tá bem acima de mim Apesar que tem aquele Aquele tempozinho ali E pelo que eu entendi Quanto menor Mais vai demorar pra ficar de noite Entendeu? Então eu posso vir e vir aqui, ó Seguindo pro sul Engraçado Eu tô indo pro sul Mas parece que o sol nasce no sul Eu achei carbono aqui Minério de carbono Olha lá 6 e 13 6 e 4 É mais ou menos no sul, né? No leste mesmo É, isso mesmo Porque ele tava contando também Porque tava meio, meio, meio a meio ali Bom, vou ficar por aqui, então Gostei dessa montanha aqui, ó Vim bem aqui em cima Pronto Pega a nave Ó Barulho de vento Não sei se vocês estão ouvindo Não sei como é que tá o áudio do jogo pra vocês Mas em cima da montanha Dá barulho de vento, mano É muito louco Pega isso aqui Olha a vista Ai Não, não, não Caramba, quase, mano Que eu caio lá embaixo Não ia morrer, mas Eu acho Mas Eu tenho que andar tudo de novo Bom Vou ficar por aqui Eu vou colocar o Construtor Aqui Já vou deixar os minérios aqui dentro Vou deixar tudo aqui dentro E a comida fica pra cá Deixa tudo ali E agora a gente pode, ó Como eu tenho alguns Silício Cobre Ferro Já posso fazer aqui Algumas barrinhas Dessas coisas Entendeu Então já vou fazer ali Algumas barrinhas Deixa ali Eu acho que o próximo passo Porque assim Esse planeta Pelo que eu falei Mano Eu suspeitava Ó Eu andei, andei, andei Eu acho que ele não tem Construções pra avaliar Não tem um pedaço aqui Mas eu acho que não vai ter construção não Então A gente vai ter que construir Nossa própria base Eu vou fazer uma pequena base Apenas pra mim Colocar um construtor Pra mim poder fazer As armas Uma armadura A nave Essas coisinhas Então São as coisas bem básicas Bem desse tipo, né Deixa eu desbloquear aqui Mais algumas coisas, ó Eu vou colocar Pra fazer Um rifle de assalto Pra desbloquear, né Ali Ferramenta Eu já coloquei a multiferramenta Ok O que mais que a gente pode Desbloquear aqui Ah, pegar as coisas de base Então O tanque pequeno De O2 Tanque de combustível Importante Gerador Importante Construtor Com certeza Importante Luz pra cultivo de plantas Também Contêiner de carga Vai ser importante Agora no começo Câmera de clonagem Isso aqui, cara Eu não sou muito fã disso Porque assim Quando você morre Aparece a opção Renascer por perto Então Eu não gosto disso, não Troçador de alimentos Já tenho 11 pontos Mas, ó Tem um negócio de armadura É no nível 7 Eu tô no nível 4 Então vou ter que farmar Pra ganhar XP Ou matar algum bicho Pra ganhar XP Fazer alguma coisa Pra ganhar XP Pra me chegar no nível 7 Pra me fazer armadura Na realidade Isso aqui é o armário Da armadura Armadura Ó, o painel de celular é importante A armadura Ela fica Eu acho que em armas Deixa eu ver É Só que ela é no nível Que nível ali? Nível 2? Entendi Que nível é aquele ali? Tá no nível 2 Tá no número 2 ali? Ó lá, ó Nível... Ué? Custo pra destravar 2 Nível pra... Ah, nível 5 Então no próximo nível Eu já desbloqueio A armadura aqui, ó Entendeu? Vai ser importantíssimo Isso pra gente Então é só Farmar mais um pouquinho Pegar mais algumas coisinhas Aqui, ó Ganhar XP E aí Eu vou Já desbloquear a armadura Também Bom Com as coisas que nós temos aqui Ó É... Essas coisas aqui Tudo aqui Primeira coisa que eu vou fazer Vai ser um bloco De base Ó, núcleo de base Manda fazer um núcleo de base Fazer uma basezinha aqui Ó o tanto de coisa Que vai ter que fabricar Pra fazer um núcleo de base, mano Aí depois eu vou ter que fazer Um bloco G aqui, ó Não, deixa eu colocar aqui Ativar a base Isso Vou fazer um bloco Na realidade eu teria que fazer mais, né? Vou colocar uns 4 blocos aqui Aí, ó Eu selecionei um negócio de base ali em cima Vou agora mandar fazer um construtor Se der Não Vou fazer primeiro o negócio de energia, né? Vamos mandar fazer Ih, ó Já acabou o negócio Falei que não ia dar Vou ter que pegar mais coisa, ó Ih Vou ter que farmar Vou ter que farmar mais um pouquinho Bom, galera Vou terminar por aqui Pra não ficar tão longo Porque aí eu vou farmando aqui Depois a gente volta Pra desenvolver a base Entendeu? No próximo episódio Deixa seu like Pra ajudar no engajamento Espero que tenha gostado Vamos começar aqui Uma nova Uma nova série aqui De Empire Até chegar o Starfield Então a gente vai entrando Nesse tema espacial Como eu falei O jogo dá pra fazer muita coisa Dá pra gente fazer aí Até o Starfield Uns 10 episódios Em 10 episódios Dá pra gente fazer Base Nave pequena Nave mãe Armas Armaduras Ir pra outro planeta Derrotar alguma base Zirac Dá pra fazer muita coisinha Né? Então Vamos fazer a série aí Ficar bem forte Deixando seu like Se puder compartilhar Eu agradeço demais E mais uma vez Muito obrigado Os nossos membros E dando uma Aí pedindo pros nossos membros Dar uma sugestão Pra nós Falar assim Ah mas cara Faz assim Faz assado Traz tal jogo Faz não sei o que Assim Porque Cara Tá difícil Toda vez Todo dia Eu penso O que que eu gravo O que que eu faço Mas lógico Eu sempre penso O que poderia dar Mais visualizações Diante do gosto Do povo do canal Tá ligado? É sempre assim Diante do gosto Do povo do canal E aí Como que tá nessa hype De Starfield Eu trouxe aqui Um jogo espacial Empire Que é muito bom Na minha opinião Na minha opinião Ele é melhor que No Man's Sky Tem gente que é apaixonado No Man's Sky Eu acho que esse aqui É melhor Dá pra fazer mais coisas Eu gosto Eu gosto das texturas Das coisas Né Dan Melhor Eu acho que o No Man's Sky Ele é muito cartonizado Muito Sei lá Chega a parecer infantil Tão colorido E cartonizado E não sei o que Bom É isso aí Um grande abraço Pra vocês todos E até a próxima Tomara que tem um próximo episódio Aqui